Olá, amigo do Mundo Áfia. É um prazer e uma alegria começar a semana com você para apresentar a 27ª edição do programa Notícias Áfia, onde a gente fala sobre o futebol mundial e as novidades da Áfia, a maior entidade de futebol master do mundo. Vamos às manchetes! Brasil brasileiro traz os gols da 21ª rodada, com a volta do galo à liderança, os tropeços de Inter e Flamengo e a ascensão do São Paulo, Palmeiras e Grêmio. Semana promete com decisão na Copa do Brasil e jogo da seleção brasileira. O craque áfia da semana é o atacante e treinador Milton Cruz, conhecido pela sua linda trajetória no São Paulo. Foi artilheiro também no Botafogo e Inter e Náutico. Jogou no Japão e pelo Nacional do Uruguai. E ainda ganhou a medalha de prata em 84, em Los Angeles. Ráfia na Europa conta sobre a 5ª rodada da Liga das Nações Europeias, com vitórias da Alemanha, Holanda, Itália, Bélgica e da França, sobre a atual campeã, a seleção portuguesa. Às 5 da bola, Santos vai vender Lucas Veríssimo. Será que o destino é Lisboa ou às mil e uma noites? Barça prepara pacote de reforços para a saída de Messi. Lautaro Martínez e Di Pei devem ser os primeiros a chegar. Sérgio Ramos, capitão do Real Madrid, começa o namoro com o PSG. Ancelotti diz que isco do Real Madrid é o que falta para ele acertar o Super Everton. E Soares revela a mágoa com o Barcelona para a entrevista ao jornal A Marca da Espanha. E para fechar o programa, a lindíssima Ilha de Itamaracá. Ponto especial de visita para aqueles que vão estar na Copa Áfia Pernambuco em 2021. E antes de começar o programa, nós vamos falar sobre o terceiro capítulo do seriado Áfia, sobre o artilheiro Jardel. Depois do tricampeonato pelo Vasco, da consagração pelo Grêmio com a Libertadores e Supercopa, Jardel atravessa o Atlântico para fazer história no Porto. Confira um aperitivo dos gols do Jardel. Brasil Brasileiro fala antes sobre a Copa Áfia em Pernambuco. Nesta semana, vamos liberar algumas categorias. A procura está muito grande e a gente espera terminar antes do primeiro trimestre de 2021. Vamos falar do Brasileirão? Brasileirão com novidades. Novo líder, Atlético Mineiro venceu de virada o Corinthians na Arena Itaquera. E agora é o novo líder após dois meses que não chegava lá no primeiro lugar. Em segundo lugar está o Inter de Porto Alegre, que vem caindo pelas tabelas depois da saída do Cudê. O Inter perdeu para o Santos sem oito titulares que estão com Covid. Vamos para o terceiro lugar e o São Paulo em franca ascensão. Fernando Diniz pegou a mão e o São Paulo venceu o Fortaleza por 3x2. E hoje é um líder por aproveitamento, já que tem dois jogos a menos do que o líder Atlético Mineiro. Depois vem o Flamengo, que também caiu de produção. Nos últimos cinco jogos perdeu três, empatou um com o Atlético Goianiense e ganhou o outro. Então o Flamengo está em quarto lugar. Na sequência vem Palmeiras, Santos e Grêmio pedindo passagem. O Palmeiras com oito vitórias nas competições que participa sequenciais. O Santos, que heroicamente venceu o Inter de Porto Alegre na Vila Belmiro. E o Grêmio, que também tem a sua maior sequência de vitórias na era Renato Gaúcho. Esses são os times da ponta de cima. Vamos passar para baixo, para a zona da degola. E a zona da degola tem hoje dois jogos. Braga e Botafogo, Bahia e Coritiba. Continuam os quatro, Goiás, Botafogo, Bragantino e Coritiba. Vamos aguardar os resultados de hoje para um posicionamento melhor. Falar também sobre a Copa do Brasil, que tem decisão nessa semana. São quatro jogos. O Palmeiras enfrenta o Ceará com a vantagem de ter vencido por 3x0. O América Mineiro recebe o Inter de Porto Alegre, depois da vitória por 1x0 no Beira Rio. O São Paulo, na série de jogos contra o Flamengo, recebe o Flamengo no Morumbi e pode fazer história, vencendo mais uma vez e classificando em cima do Flamengo. E o Grêmio de futebol porto-alegrense recebe a sensação da série B, o Cuiabá, com a vantagem, pois venceu por 2x1 no campo do Cuiabá. Agora falar das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Catar. E o Brasil, que venceu a Venezuela por 1x0, resultado magro no Morumbi, agora viaja cheia de desfalques para Montevideo, enfrentar o embalado Uruguai, que ganhou da Colômbia fora de casa. O Brasil terá duas novidades, Guilherme Arana e Thiago Galhardo, que entram no lugar de Alex Telles e de Pedro, que estão lesionados. O Brasil terá duas novidades, Guilherme Arana e Thiago Galhardo, e extra novidades, Guilherme Arana e Thiago Galhardo, percação de umesperio teológico RO bisher partyages, Guilherme Arana e Thiago Galhardo. Oh! Ex-ories! � apie! Com persecuted com certeza, Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Abriu caminho para os brasileiros no Japão E tem uma trajetória vitoriosa também como treinador Em Santa Catarina com o Figueirense Vamos mostrar um pouco dos gols do Milton Cruz? Se inscreva no canal A FIA na Europa conta pra você a quinta rodada da Liga das Nações No grupo 1 a Itália venceu a Polônia e a Holanda venceu a Bósnia Com isso a Itália está com 9 pontos e a Holanda vice com 8 Grupo 2 Bélgica venceu a Inglaterra e deixou os ingleses em maus lençóis Bélgica em primeiro com 12 Dinamarca que venceu a Islândia com 10 em segundo O grupo 3 a França venceu Portugal atual campeã E com isso está com 13 pontos na frente dos lusos que tem 10 Já no grupo 4 a Alemanha venceu e a Espanha empatou Com isso a Alemanha na frente com 9 pontos e a Espanha com 8 pontos A última rodada vai definir tudo na Liga das Nações Às 5 da bola Quero compartilhar com você as quentinhas da semana A primeira delas é sobre o zagueiro Lucas Veríssimo O maior ativo do Santos O Santos vai apresentar duas propostas no Conselho Deliberativo Uma delas é para o Benfica em Portugal E a outra é para o Alnácio na Arábia Saudita O Santos quer vender para o Alnácio por causa da quantia financeira Mas o jogador quer vir para o Benfica Tem o sonho de jogar na Europa Vamos ver o que vai acontecer A segunda é sobre o Barça Que já prepara um pacote para a saída do Messi O Messi vai sair, não está mais motivado E o Barcelona vai trazer alguns jogadores De pai do Lyon E Lautaro Martínez da Inter de Milão São os dois primeiros reforços que devem chegar ao Nucamp A terceira é sobre o Sérgio Ramos Capitão do Real Madrid Ele termina o seu contrato no ano que vem Com o Real Madrid Mas já está disponível para pré-contratos O que despertou muito interesse nas equipes europeias Especialmente no PSG Onde Leonardo já começa a aprumar contatos Com o zagueirão Que ocuparia a vaga de liderança do Thiago Silva Vamos ficar de olho nesse namoro que começa agora O quarto é o Antielote O treinador do Everton pediu isco do Real Madrid Diz que o isco é o jogador que falta para completar o esquema tático Vencedor do Everton O isco está na reserva no Real Madrid Não acho difícil um acerto E acho que o Antielote pode assim Completar o seu elenco e voltar a ganhar Já que nas últimas rodadas o Everton não vem muito bem Na quinta temos o Soares abrindo o coração para o jornal Amarca Da Espanha E dizendo da sua mágoa com o Barcelona Conta episódios Diz que não foi reconhecido E que agora Reencontrou a felicidade para jogar futebol O velho dilema entre clubes e jogadores Os clubes com uma expectativa maior sobre os jogadores E os jogadores, quando são, saem da equipe Saem chateados com o clube que defenderam com tanta alma E nas considerações finais Quero agradecer aos canais Que reproduzem a programação da Áfia TV Dizer a você que sexta-feira Temos o terceiro capítulo Do seriado Áfia com Jardel, o artilheiro das cabeçadas E agora Vamos mostrar para você A lindíssima ilha de Itamaracá Em Pernambuco Você não pode perder Um grande abraço Ótima semana E fique com Deus Curta o seu sonho Viva a sua paixão Tchau 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 Abertura